Bom, agora informações da operação da Polícia Federal Carne Fraca. Após restringir a compra de carne aqui do Brasil, a Coreia do Sul nesta terça-feira voltou atrás e vai voltar a importar carne de frango do país. A expectativa do governo brasileiro é que a China também retome as importações já nos próximos dias. A China, em uma teleconferência na noite de ontem, pediu um documento com explicações e o Brasil já encaminhou essas explicações às autoridades chinesas. O Brasil hoje tem 58 plantas autorizadas a exportar para a China. E o ministro Blairo Maggi esteve hoje em uma planta da Seara que pertence à JBS e é investigada pela Operação Carne Fraca. Essa planta fica no Paraná. Ele foi acompanhado, essa visita foi acompanhada de vários jornalistas, a imprensa estava presente. Entre os assuntos abordados, o ministro da Agricultura disse que a quantidade de fiscais agropecuários é insuficiente atualmente. Que para resolver o problema, o ideal seria fazer um concurso público, mas que diante da situação econômica que o Brasil passa, isso não será possível no momento. Além disso, o ministro também disse que vai investigar toda essa questão da Operação Lava Jato, que está acompanhando toda essa investigação e que fará novas visitas em outras plantas que também estão sob investigação.